Pega a visão, é o Menas GL, é o funk de verdade, compartilha geral, chambra Antes de buzar, hoje de cataputar, a MV Agusta é inovação E as vagabunda, fica maluca, nem consigo ver a cor do torpedão Será que é branca, ou talvez é prata, eu nem sei te falar o que elas viram Foi perfeição potente, só estilo engadar, passem no Zara mais veloz que um tiro de fuzil Antes de buzar, hoje de cataputar, a MV Agusta é inovação E as vagabunda, fica maluca, nem conseguiram ver a cor do torpedão Invejoso tem o monte querendo atrasar, mas a minha fé corresponde, meu Deus vai guiar Eu não posso cair, eu não vou fraquejar, e nem vou me ofender com o que eles vão falar Minha coroa é minha riqueza, fraqueza também Se ela tá feliz, eu tô beleza, se não tá, eu não tô bem Você entendeu, meu mano, o que eu tô te falando, porque ela é minha razão É a mulher que eu amo, fico rico esse ano Nem dá nem pra acreditar, é que tá fluindo os trapos E meu sol vai estourar Milazinho, oh 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 Invejoso tem o monte querendo atrasar, mas a minha fé corresponde, meu Deus vai guiar Eu não posso cair, eu não vou fraquejar, e nem vou me ofender com o que eles vão falar Pois compartilha, é o interior, é nós que tá Obrigado